É embaçado ser criança no Brasil Difícil atravessar essa fase juvenil É complicado ser um filho bastardo São tantas relações, são tantos padrastos Quantas maldades, medias perigosas Quantas crianças sendo abusada agora Quantas famílias sofrem de decepção É pai, é padrasto, é tio, é irmão É o cão que deitou na minha cama Que falou no meu ouvido Filha, papai te ama Ama nada seu, Jack do caralho Amor de pai, não é genital, não é saco Sai de mim, sai de cima, seu defunto Um dia eu vou te matar, você vai pagar por tudo Hoje sou criança, só tenho 11 anos Não tenho defesa, mas eu já tenho meus planos Vou fugir de casa, vou comprar uma pistola Quando eu voltar vou te ensinar como é que goza Sempre que eu chorava alguém tampava minha boca É o inferno de novo, sempre que fechava a porta Falava baixinho, até guardei suas palavras Vai ser rapidinho? Filha, não vai dar em nada Não vai dar em nada mesmo Minha pistola é automática Bala no seu cu pelas crianças molestadas Bala nos Jack que convive em família Bala nos Jack que abusa da própria filha Socorro Senhor, me ajuda onde eu escondo Socorro Senhor, eu não dou conta deste moço Eu não dou conta de esquecer aquelas mãos que me agarram O sabor da vingança te penetrando minha faca Perdi minha fé, minhas forças, minha vida Antes assassina do que uma suicida Não dá pra ser criança neste mundo dos Jackão Até nas escolas, que te gay com emoção É uma formação de estuprador em massa Dividir banheiro entre criança e essa raça Minha filha é menor, só tem nove anos Mija perto dela que eu te arranco esse seu crânio Mija perto dela que eu te mostro que é ser pai É bala nos Jack, eu nem sei do que sou capaz Embaçado ser criança no Brasil Difícil atravessar essa fase juvenil Complicado assim, meu filho é um bastardo São tantas relações, tantos padrastos Quantas maldades, mentes perigosas Quantas crianças sendo abusadas agora Quantas famílias sofrem de decepção É pai, é padrasto, é tio, é irmão É o cão que deitou na minha cama Que falou no meu ouvido Filha, papai te ama, mas nada, seu Jack do caralho Amor de pai, não é genital, não é saco Sai de mim, sai de cima, seu defunto Um dia vou te matar, você vai pagar por tudo Hoje sou criança, só tenho 11 anos Não tenho defesa, mas eu já tenho meus planos Vou fugir de casa, vou comprar uma pistola Quando eu voltar, vou te ensinar como é que goza Sempre que eu chorava, alguém tampava a minha boca É o inferno de novo, sempre que fechava a porta Falava baixinho, até guardei suas palavras Vai ser rapidinho, filho não vai dar em nada Não vai dar em nada mesmo, minha pistola é automática Bala no seu cu pelas crianças molestadas Bala nos Jack que convivem em família Bala nos Jack que abusam da própria filha Socorro, Senhor, me ajuda onde eu escondo Socorro, Senhor, eu não dou conta deste monto Não dou conta de esquecer aquelas mãos que me agarram O sabor da vingança penetrando minha faca Perdi minha fé, minhas forças, minha vida Antes assassina do que uma suicida Não dá pra ser criança neste mundo dos Jackão Até nas escolas, que te gay com emoção É uma formação de esclupador em massa Dividir o banheiro entre criança e essa raça Minha filha é menor, só tem nove anos Mija perto dela que eu te arranco esse seu crânio Mija perto dela que eu te mostro que é ser pai É bala nos Jack, eu nem sei do que sou capaz Mij revoltagem MObject Música 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 Legenda por Sônia Ruberti